Bem-vindo Bem-vindo, eu vejo a igreja feliz adornada no dia sem igual Contemplo as nuvens elevando os salvos ao reino eterno Seja bem-vindo, ó seja bem-vindo, ó crente fiel Seja bem-vindo, Jesus te dirá ao chegares no céu Toda aflição, toda dor, todo mal, lá não terá lugar Quando ouvires de Cristo bem-vindo, feliz serás Eu vejo as portas do céu se abrindo E os salvos entrando Contemplo a mesa da ceia, Jesus cada um abraçando Contemplo Abraão e todo patriarca sendo apresentado E nós todos juntos pra sempre, Jesus Cristo seja louvado Seja bem-vindo, ó seja bem-vindo, ó grande fiel Seja bem-vindo, Jesus te dirá ao chegares no céu Toda aflição, todo amor, todo mal, lá não terá lugar Quando ouvires de Cristo bem-vindo, feliz serás E nós todos juntos pra sempre, Jesus te dirá ao chegares no céu Eu sou aquele que um dia Na sarça ardente, como o exército falou Fui eu que abriu o mar vermelho E apesar de insultos o meu povo passou Guardei meu cérebro, Daniel Fechei a boca dos leões Eu fiz e faço maravilha Sou Deus de Jacó e Isaac e Abraão Contemplo e ouço o teu gemido Vejo o teu pranto, sinto a tua dor Não temas, eu estou contigo Eu tenho poder, eu sou o que sou Eu vejo o seu rosto em terra Pelas madrugadas quando me procuras Eu dou alívio a tua dor Eu estou contigo, eu sou o que sou Eu dou alívio a tua dor Eu estou contigo, eu sou o que sou Ouvi meu cérebro, eu sou o que sou Eu sou o que sou o céu Eu sou o que sou o céu Eu vi meu servo Josué Quando me pediu que o sol parasse Ouvi a prece de Elias Pra não chover que o céu se encerrasse Sou o quarto homem da formália Eu não permiti meus servos perecer Sou mesmo, te darei vitórias Eu sou o que sou, é meu todo poder Contemplo e ouço o teu gemido Vejo o teu pranto, sinto a tua dor Não temas, eu estou contigo Eu tenho poder, eu sou o que sou Eu vejo o seu rosto em terra Pelas madrugadas quando me procuras Eu dou alívio a tua dor Eu estou contigo, eu sou o que sou Eu dou alívio a tua dor Eu estou contigo, eu sou o que sou Eu estou contigo, eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o meuBM Eu sou o meu Eu sou o seu A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Quando Jesus Não dizia, cala-te, Bartimeu, aquieta-te aí Mais alto ele gritava, tenha compaixão, filho de Davi E ele está passando agora, comece a pedir E como Bartimeu, jogue a capa fora e aproxime-se Não se envergonhe, não, diante desta multidão Vem receber a bênção e o que deseja o teu coração Jesus ouvindo a voz, mandou chamar e o pobre Bartimeu Jogou a capa fora e saiu ao encontro do filho de Deus E ao se aproximar, Jesus lhe perguntou Que queres Bartimeu? Senhor, eu quero ver e restaurou-lhe a vista o filho de Deus Ele está passando agora, comece a pedir E como Bartimeu, jogue a capa fora e aproxime-se Não se envergonhe, não, diante desta multidão Vem receber a bênção e o que deseja o teu coração E ele está passando agora, comece a pedir E como Bartimeu, jogue a capa fora e aproxime-se Não se envergonhe, não, diante desta multidão Vem receber a bênção e o que deseja o teu coração Por que não se envergonha, não, deante coloca-o Música Jesus foi levado a Pilatos, o qual o apresentou à multidão Para ser julgado por um crime que não fez, foi um julgamento sem razão Disse então Pilatos para o povo, pra matá-lo não vejo razão Solta Barrabás e mata o Nazareno, Pilatos então lavou as mãos Posso ver do povo a euforia, ouço o clamor da multidão Crucifica e mata o Nazareno, solta Barrabás este ladrão Posso ver do povo a euforia, ouço o clamor da multidão Crucifica e mata o Nazareno, solta Barrabás este ladrão E assim levaram nosso mestre, pra morrer na cruz em grande dor Para redimir a minha alma, veja como é grande o seu amor Veja as suas mãos vertendo sangue, veja a lança que o transpassou Veja o sofrimento, sem nenhum lamento, encarou a cruz, não recorrou Posso ver do povo a euforia, ouço o clamor da multidão Crucifica e mata o Nazareno, solta Barrabás este ladrão Posso ver do povo a euforia, ouço o clamor da multidão Crucifica e mata o nazareno, solta Barrabás este ladrão Crucifica e mata o nazareno, solta Barrabás este ladrão O dia vai chegar, então se cumprirá A grande profecia que Jesus profetizou O céu se abrirá e Cristo descerá Pra buscar sua igreja que se preparou A igreja do Senhor cantando subirá Ao ouvir o clarim soar em toda a terra Quem dormiu no Senhor ressuscitará primeiro Após seu tribunal, vamos às bodas do Cordeiro Igreja se prepara, Cristo não demora Iremos para o céu quando chegar a hora E o mundo triste vai chorar amargamente Através destino, deixo o meu conselho Aceita Cristo agora, aproveita o incenso Pra subir com Jesus no arrematamento E muitos vão querer ouvir alguém falar Aceita Jesus Cristo como o único Salvador Saudades vão sentir de ouvir alguém cantar Maravilhosos sinos de louvores ao Senhor Irão se arrepender, mas será tarde demais Salvo atual agora, enquanto ainda é tempo Aceita Cristo hoje, aproveita o incenso Pra subir com Jesus no arrematamento Igreja se prepara, Jesus no arrematamento Igreja se prepara, Cristo não demora Iremos para o céu quando chegar a hora E o mundo triste vai chorar amargamente E o mundo triste vai chorar amargamente Através destino, deixo o meu conselho Aceita Cristo agora, aproveita o incenso Pra subir com Jesus no arrematamento Igreja se prepara, Jesus no arrematamento Igreja se prepara, Cristo não demora Iremos para o céu quando chegar a hora E o mundo triste vai chorar amargamente Através destino, deixo o meu conselho Aceita Cristo agora, aproveita o incenso Pra subir com Jesus no arrematamento Mare, olha a estrada que vai escaminhando Veja bem as pessoas andando Ao teu lado a cambalear Pare, não prossiga mais nesta jornada Veja bem as pessoas amadas Vão sofrer e até mesmo chorar Volte alguém que chorando te espera Esta cruz que te pesa, ele leva E você nunca mais vai chorar E se a noite cair E se a noite cair, não deves prosseguir Sem ter direção Não sejas teimoso E nem vaidoso Para prosseguir Alguém que sorrindo Alguém que sorrindo Estrada que vai escaminhando Estrada que vai escaminhando Estrada que vai escaminhando Pense um pouco Pense um pouco e volte O bom pastor O bom pastor O ser que banho guia Aos verdes pastos que florindo estão Cuidando Cuidando ver O lobo que vigia Quando as ovelhas mais adiante vão O bom pastor Contempla o cordeirinho A velha e magra A ovelha vê também Não é por lã Nem leite que a procura Mas por amor Que as ovelhas têm Não faz assim Um mercenário O estranho Não faz assim Quem as ovelhas não controla Só o pastor Sabe sentir por seu rebanho Porque ele sabe Quantas dores lhe custou O bom pastor Que das ovelhas Cuida Da que é doente Cuida muito mais Pra todas tem Um gesto Um carinho Porque as ovelhas Todas são iguais E vai buscar A fraca desviada Que do rebanho Ontem se perdeu E com amor E com amor Nos braços A coitada Leva paciente Para o rei do seu Não faz assim O mercenário O estranho Não faz assim Quem as ovelhas não controla Só o pastor Sabe sentir por seu rebanho Porque ele sabe Quantas dores lhe custou Não faz assim Não faz assim Não faz assim Que dores lhe custou No canto Não faz assim Ele é o pão vivo que desceu do céu Ele é bom, ele é conselheiro Ele é o sacerdote em ação Ele é, ele é o profeta que veio Ele é o rei que em breve virá Quer o mundo aceita ou não Pra morrer veio como cordeiro de Deus Pra reinar vida como leão Coroa de espio na fronte Ele levou quando o lago calvário morreu Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E assentou-se à direita de Deus Ele é rei, ninguém pode mudar O seu reino é eterno e não é daqui Ele foi, ele é, ele sempre será Ele é o rei que em breve adivir Ele é o rei que em breve adivinou Ele é o esplendor da sua glória Ele é, ele é o mais elevado de todos É herdeiro, é também criador É santificador, é o pináculo de tudo Creio que você já percebeu Que eu estou falando do filho de Deus Veio ao mundo e nos deu sua luz Ele é o rei dos judeus E o seu nome é Jesus Coroa de espio na fronte Levou quando lá no calvário morreu Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E assentou-se à direita de Deus Ele é rei, ninguém pode mudar O seu reino é eterno e não é daqui Ele foi, ele é, ele sempre será Ele é o rei que em breve adivinou A cruz é pesada As dores consomem as forças que tenho Eu soro baixinho, Senhor Até quando carrego este leio Procuro esconder Todo este sofrer Da minha história Mas meu bom Senhor Senhor, até quando Aguardo vitória Senhor, até quando Até quando, Senhor Todo este sofrer Espero chorando Às vezes cantando Pra ver se tu vês Senhor, eu te rogo A pressa este dia E vou respirar um ar Bem tranquilo Ver que tudo aquilo Foi pra me provar Eu confio nas tuas promessas No teu grande amor Senhor, eu reconheço A cada momento Que eu nada sou Mas mesmo assim Tens provado a mim Pertenço aos teus planos Tudo isso me dá mais conformação Mas diga, Senhor Até quando Senhor, até quando Até quando, Senhor Todo este sofrer Espero chorando Às vezes cantando Pra ver se tu vês Senhor, eu te rogo A pressa este dia E vou respirar um ar Bem tranquilo Ver que tudo aquilo Foi pra me provar A pressa este dia A pressa este dia E o filme Surpreter A expressa este dia Para speed Eu te rogo E eu te rogo E eu te rogo E eu te de metrics A CIDADE NO BRASIL